Não! Não! Vocês estão demorando tanto que eu perdi a hora do lanche! Ai, acho melhor comermos um pouco! Não! Minhoca! Ai, Spike! Isso parece delicioso! Spike! O quê? É uma carta da Princesa Celestia! Ouçam, ouçam! Sua Alteza Real, a Princesa Celestia de Equestria, tem o prazer de anunciar o Grande Baile Galopante a ser realizado na magnífica capital da cidade de Canterlot. No dia 21 de blá blá blá, cordialmente cede um convite para Twilight Sparkle e mais um convidado. O Grande Baile Galopante! My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Diversão Fiel e forte, um grande coração Gentileza na hora certa E a magia está comprada mais Sua amizade hoje é tudo para mim O grande baile galopante! Olha, dois convites! Uau, legal! Eu nunca fui num baile Você já é, Spike? Não, e eu quero continuar assim Eu não quero nada dessa besteira furufru de meninas Ah, qual é, Spike? Seria muito legal dançar Legal? É muito mais do que só legal Eu adoraria ir Minha nossa! Se eu tivesse uma barraca de maçãs Os pôneis ficariam comendo nossas delícias até o amanhecer Tem ideia de quanto eu poderia arrecadar para o Sweet Apple Apes? Com todo esse dinheiro Nós poderíamos consertar muitas coisas por aqui Nós poderíamos trocar aquele velho telhado E Big Macintosh poderia trocar aquele velho arado E a vovó Smith poderia trocar aquele velho quadril Ah, eu daria minha perna esquerda traseira para ir ao baile Ah, neste caso, você gostaria de... Por acaso estamos falando do grande baile galopante? Rainbow Dash Você disse que estava ocupada para me ajudar a colher as maçãs Estava ocupada com o quê? Espiando? Não Eu estava ocupada Cochilando E acabei de ouvir que você tem um convite a mais Sim, mas... Isso é maravilhoso! Os Wonderbolts tocam no grande baile galopante todo ano E eu já estou até vendo Todos estarão olhando para o céu Com os olhos fixos nos Wonderbolts Mas aí, quem aparece? Rainbow Dash! Eu chamaria a atenção de todos com o meu super trote de corcel E aí, eles ficariam maravilhados com o meu fantástico raio equino E para o meu grande final Minha chama da glória Os pôneis iriam à loucura Os Wonderbolts iriam insistir para as minhas manobras características Fazerem parte do número deles E aí, me receberiam como novo membro Você não vê, Twilight? Essa pode ser minha única chance para mostrar o que eu sei Você tem que me levar Espera só um minutinho aí Eu pedi o convite primeiro E daí? Isso não significa que ele é seu Ah, é? Já que é assim, eu proponho um desafio Quem vencer fica com o convite Meninas, estes convites são meus Eu decido quem vai, muito obrigada Quem tiver o melhor argumento fica com o convite Tá bom assim? Aumentar os negócios da fazenda? Uma chance de se apresentar para os Wonderbolts Dinheiro para consertar o quadril da vovó Realizar um sonho Minha nossa, todos são argumentos muito bons, não são? Ouçam isso, eu estou morrendo de fome Não sei quanto a vocês, mas não posso tomar decisões importantes de barriga vazia Eu vou pensar nisso durante o almoço e depois falo com vocês, tá bom? Tudo bem Pra quem você vai dar o convite, Twilight? Eu não sei, Spike Mas não consigo pensar mesmo direito quando estou com fome Onde é que a gente vai comer? Por cegos, por cegos do meu rosto, socorro! Peraí, estes não são convites para o grande baile galopante É a festa mais incrível, inacreditável demais, tremenda, enorme, super maravilhosa, popular, formidável e fantástica em Sonequestra Eu sempre, sempre, sempre quis ir O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim Viva, viva, é o melhor lugar pra mim A Pinky Com decorações como flâmulas, luzes, cataventos, pinturaquilhos e almofadas Com bulos e imãs como cubinhos de açúcar, cana de açúcar, sundaes, raios de sol e frutinhas E eu ainda vou jogar o mais favorito dos favoritos fabulosos jogos como te pregar o rabo no pônei O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim Porque o baile galopante é o mais incrível das galáxias todas que eu vi Obrigada, Twilight É absolutamente o melhor presente de tudo Na verdade Isso é o que eu tô pensando Sim, sim, sim Twilight vai me levar para o grande baile galopante em Cunterlot Ai, o baile Eu desenho trajes para o baile todo ano Mas nunca tive a chance de participar Ai, a sociedade, a cultura, o glamour Este é o meu lugar E é onde eu estou destinada a conhecer ele Ele Quem? Ele Eu desfilaria pelo baile E todos ficariam pensando Quem é aquela misteriosa égua Eles jamais imaginariam que eu sou apenas uma pequena pônei de Ponyville Eu causaria tanta sensação Que seria convidada para uma audiência com a própria Princesa Celeste E a Princesa Celeste E a Princesa ficaria tão impressionada com meu estilo e elegância Que me apresentaria a ele Seu sobrinho, o mais lindo e perfeito unicórnio de Cunterlot Nossos olhos se encontrariam Nossos olhos se encontrariam Nossos corações se derreteriam Nosso namoro seria magnífico Ele pediria o meu casco em casamento E é claro que eu diria sim Nós teríamos um casamento real digno de uma princesa Que é o que eu me tornaria casando com ele O unicórnio dos meus sonhos Twilight, eu não acredito que ia convidar Pinkie Pie Para ela poder varrear e me impedir de conhecer o meu verdadeiro amor Como pode? Ei! Ai, Angelical, está perfeito Ah, ouçam, pessoal Ainda não decidi a quem dar o outro convite Ainda não? Ah, com licença Twilight, eu só queria perguntar Ah, se não houver problema Se você ainda não deu pra ninguém Você? Você quer ir ao baile? Ah, não, não Ah, quer dizer Sim Ou, na verdade, mais ou menos, sabe? Não é tanto pelo grande baile galopante Mas pelo maravilhoso jardim particular que cerca o baile Dizem que as flores serão as mais bonitas e perfumadas de toda equestria Para a noite do baile, somente esta noite Elas todas terão florescido E isto é só a flora Sem falar de toda a fauna Teremos patos, tucanos e cordonas Minha nossa, beija-flores que cantam de verdade Urubus que sumem E gaios azuis Gaios vermelhos E gaios verdes Gaios rosas E flamingos rosas Nossa, Fluttershy Parece muito bonito Espera aí um minuto Rainbow Dash? Você estava me seguindo? Não, digo sim Quer dizer, talvez Olha, não importa Eu não podia arriscar que uma linda quadrupe de como você Pudesse dar o convite para qualquer um Espera outro minuto aí Applejack? Estava me seguindo também? Não Eu estava seguindo ela Para garantir que ela não faça nenhuma gracinha Tentando pegar o meu convite Tenho convite? Mas a Twilight vai me levar Nada Isso não está Ela vai me levar Eu quero que ela vá embora A Paula, eu quero que ela vá É meu Eu não tenho culpa A Twilight é minha amiga E não a minha amiga Eu não tenho culpa 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 Porque eu adoro Vai embora Porque aí eu disse A Bea está louco Opa Meninas, não precisam discutir Mas Twilight Essa decisão é minha E eu vou resolver sozinha E não consigo pensar direito com todo esse barulho Sem falar da fome Agora já chega Ai, mas que pena Eu queria tanto, Gil E não se preocupem Eu vou dar um jeito Não sei como Bem- Ahhh Mãe Ai, mas que pena Eu vou fazer minha parte Eu vou deixar